Qual é o segundo sabotador? Vou colocar aqui na tela pra você. Esse aqui arrebenta e eu vou te mostrar por quê. Saca só. Falta de consistência. E eu vou te explicar por quê, tá? Eu vou te explicar por quê dele. Então, ó. Vem cá comigo. O que que acontece? Esse sabotador, ele te atrapalha por causa da... Exatamente pelo mesmo motivo do primeiro. Por causa da maneira como o teu cérebro absorve as informações. Por quê? Porque você... Quando você não tem consistência, você não joga o jogo do seu cérebro. E qual é o jogo do seu cérebro? É esse aqui, ó. Curva do esquecimento. Presta atenção. Se você reparar, é assim que o nosso cérebro absorve a informação. Por exemplo, eu te ensinei sobre a escala de minuto dominante aqui hoje. Então, no momento em que eu te ensino, você tem muita retenção. Olha aqui, ó. Essa parte vertical aqui é a retenção do conhecimento, percentual de retenção do conhecimento. Então, quando eu te passo uma informação, ó, você tem muita retenção. Só que o que que acontece? A medida em que... Aqui embaixo é o tempo. A medida em que o tempo vai passando... A medida em que o tempo vai passando, você vai perdendo a retenção, ó. Então, se você não tiver consistência para continuar mantendo essa informação fresca na sua memória, sobre, por exemplo, esses arpejos que eu te mostrei, o que que vai acontecer? Você vai perder. E vai chegar uma hora que você não consegue mais acessar. Às vezes, você até fica um pouco da parte teórica, mas você sabe mais ou menos. Você lembra que tem uns arpejos que cabem naquilo ali, mas você não lembra quais são. E você não consegue acessar. Olha só. Agora, quando você tem consistência, olha o que que acontece. Quando você está quase esquecendo, você faz o quê? Você relembra. Olha aqui, ó. 24 horas depois, você relembra. Quando você faz isso, ó, a curva fica menor. Ela, quer dizer, ela desce mais devagar. E se você, depois de uma semana verdinha aqui, ó, você relembrou, ó, aí ela vai demorar mais ainda para você esquecer e perder tudo. Depois, aqui, nessa cor que eu não sei que cor que é isso aqui, sei lá, se é azul, você vê, sei lá. Um mês depois, você está aqui, ó. Agora, ó, isso aqui vai ficando cada vez mais na sua memória de longo prazo. Ou seja, vai se tornando subconsciente. Ou seja, a falta de consistência, ou seja, você estuda um negócio e depois você deixa passar. Ele vai perdendo. E quando você perde, depois você vai ter que voltar a, meio que destaca zero, tá? Então, você fica, meio que fazendo a mesma aula toda a vida. Sabe aquela sensação de você aprender, sabe, você já, você já, já viu muito aquele assunto e ele não entra na tua cabeça? É por causa disso. E isso aqui, não deixa você, é, absorver a informação e por conta disso, ela não vai pro subconsciente. E se ela não for pro subconsciente, o que que acontece? Você não consegue improvisar sem ficar pensando. Você não consegue improvisar sem pensar nas escalas, nos shapes, nas coisas. E aí, quando você improvisa pensando nas escalas, você tá na sua mente consciente e ela processa informações na velocidade que não vai rolar. Se você internaliza, você para de pensar. É óbvio que você tá pensando, alguma coisa na sua cabeça tá pensando. Por exemplo, agora eu tô falando com você. Quando você conversa com alguém, você pensa nas palavras, palavra por palavra do que você tá dizendo, você não pensa. O negócio simplesmente brota na tua boca. As palavras vão brotando assim. Você percebe que esse processo de como você fala a sua língua é um processo subconsciente, é um processo que, às vezes, por exemplo, lembra aí, por exemplo, de uma história que você, que aconteceu contigo, uma história engraçada. Eu não sei o que vai aparecer pra sua mente aí agora, mas cada um vai ter uma história engraçada diferente. Agora, o detalhe é o seguinte, se você se lembrou agora de uma história engraçada, o que que vai acontecer? Você vai perceber o seguinte, que a história veio toda de uma vez só. E agora você precisa de tempo pra desenrolar ela. Mas ela já veio. Entende? Por quê? Porque a sua capacidade de se comunicar em português é subconsciente. Por isso é natural. Por isso você consegue tocar sem ficar pensando, sem ficar fazendo cálculo. Você não... você não sente medo de falar português. Não é? Agora, o que que acontece na improvisação? Se não tá subconsciente, você vai sentir medo de improvisar, porque você fica inseguro. Você não sabe se você vai conseguir ou não. Agora, você não fica inseguro, por exemplo, se você for bater um papo com teu amigo ali na esquina. Você encontra com ele, você sabe que vai dar certo, porque a linguagem pra você, do português, tá subconsciente. agora, se na música não tiver, você vai se sentir travado, você vai sentir medo de improvisar, vai se sentir inseguro, vai ficar fazendo cálculo, vai ficar frustrado. E na hora que for tocar, vai sair um negócio mecânico. Saca? Por causa disso aqui. Então você precisa... A consistência vai fazer com que as informações, por exemplo, essa aqui que eu te passei hoje, ela vá pra sua memória de longo prazo. Sacou? E isso aqui que vai mudar o jogo pra você. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Isso aqui muda tudo. Aquela sensação de não sair do lugar é por causa disso. Sacou? Então o que eu quero, a proposta do método DNA da improvisação não é te ensinar um negócio sobre música. é botar um outro cara dentro da tua roupa. Entende? É realmente transformação. É você não ser mais o mesmo cara. É você ter uma capacidade musical que tá num nível subconsciente e que você é totalmente capaz. Se você fala português, se você sabe nadar, eu não sei. Se você sabe nadar, a habilidade de nadar é subconsciente. Aquilo tá tudo automático. Você anda. Então, o caminhar, você percebe que não tem nada a ver com isso aqui. Dirigir um carro, você passa marcha, não sei o que, é tudo automático. É isso que, é aqui que pra onde você traz as informações pra que elas de fato aconteçam. Ok? E agora, eu vou pro último sabotador. Tá? Mas antes de eu ir pro último sabotador, eu quero perguntar à galera que tá assistindo ao vivo. Isso tudo aqui que eu tô falando faz sentido pra você? A primeira parte, a parte de... Você tem esse negócio? Tipo, você sabe um monte de teoria, aquele primeiro sabotador. Tipo, e por que que é um sabotador? Porque você fala assim, cara, eu não preciso mais estudar esse negócio porque eu sei. É outra coisa. Na verdade, não. A informação que você sabe teórica, ela precisa ser trazida para um ambiente em que isso aconteça no tempo real. Então, digita aí no chat se você já passou por isso. Se você tem... Sente esse negócio da teoria te sabotando. Que você sabe o negócio, mas não acontece. E digita aí também no chat muito, ó. Tá vendo, cara? Isso acontece. Isso trava o cara. É muito doido. Não rola. Tá? Não rola. Você precisa aprender como que você internaliza. Você precisa aprender como você internaliza. Se não, não acontece. A mágica não acontece. E olha só, na língua portuguesa você não se lembra mais do sufoco que foi. mas, ó, você já viu criancinha quando tá aprendendo? Engole palavra, né? Pede uma criança pra falar assim, quero que você me diga cinco vezes encarreirada sem errar, sem tomar folha, vaca preta, boi pintado. Ela fala o quê? A vela é o pintado. Porque ela não consegue processar esse troço todo. É difícil pra ela ainda. Ela tá naquele processo de adquirir a informação e tal, papapá. Foi difícil. só que você não lembra mais. Você já passou por isso. Eu moro num lugar aqui que tem muita escada. E eu vim morar aqui quando a minha filha já tá com oito anos agora. E aí, quando eu vim morar aqui, minha filha tinha oito meses. Olha que coincidência. Oito meses, agora é oito anos. Nossa. Quando ela nasceu, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser um desafio ficar sem... Aí, os primeiros 15 dias, né? Ficar sem do Rami, não sei o quê. Falei, meu Deus do céu. Até ela fazer uns três anos, ela já tá com oito anos. O tempo voa, né? Uma loucura. Mas, em suma, ela, quando a gente se mudou pra cá, ela tinha oito meses. E aqui tem bastante escada e não tem elevador. E aí, eu lembro dela, quando ela começou a andar, eu lembro que, inclusive, eu tava trabalhando aqui no computador, eu tava sozinho com ela em casa, de repente, passou aquela cabecinha, assim. Aí, eu olhei, tomei um susto, era ela. Aí, ela foi, passou, aí caiu, aí levantou de novo, andou mais um pouquinho, caiu, aí eu peguei um galão de água, botei no meio do caminho, tem duas portas aqui, aí eu botei um galão de água ali, aí ela se escorava numa porta, corria até o galão, se apoiava no galão. Aí, depois, corria até o outro portal. Aí, depois, dava a volta, do outro lado tinha onde se apoiar, voltava e ficou aqui um tempão, treinando. Entende? E quando ela tava, começou a subir as escadas, eu lembro que ela ficava assim, e aí ela botava um pé, aí segurava assim, aí botava o outro pé. Era tipo, meio que, a gente aprendendo a escala nova, a frase nova, tipo, caramba, agora é isso, agora é aquilo, agora é isso. só que foi treinando o negócio, foi ficando subconsciente, entende? Esse é o processo, a profundidade muda tudo. Diga aí também, é... É como automatizar, Nelson, você, se você fala português, se você consegue ler português, se você consegue dirigir o seu carro, se você consegue andar de bicicleta, você consegue improvisar. E você consegue improvisar em qualquer estrutura, qualquer tipo de escala, qualquer harmonia, fluente, você consegue tocar o negócio sem pensar, tá? Por exemplo, é... Quando eu tô tocando aqui, eu pego, por exemplo, isso aqui, ó. É, ó. Eu vou fazer isso aqui, né, sei lá, é... Vou pensar aqui, ó, Dó maior, né, pra ficar mais fácil. Beleza. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, imediatamente isso tem que vir pra mim o que que é. Então eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Já tem que saber o que que é, eu tenho que conseguir reproduzir, ó. Agora. Veio pra você o que que é. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. E depois isso vai ficando automático e você, isso vira um troço automático mesmo. Um hábito. ó. Ó. E aí, Amém. Então você começa a conectar o que você quer com o negócio aqui. Então você começa a passar pra cá, entendeu? Tipo, igual você testar um comando mesmo. Faz aí agora. Você consegue reproduzir, sacou? Quando você passa pra esse nível. E aí o negócio começa a acontecer.